Bom, então, vamos lá para esta última etapa. É um bocado off-Broadway, um bocado off. Já terminaram as leads, portanto, agora já podemos dizer o que quisermos. Não vai para a ata, não está cá o editor, não está cá o investigador responsável, portanto, que é pena, obviamente. Pois, enfim, já percebemos que depois isto tem coisas de confidencialidade, temos de tomar cuidado. Bom, então, não sei se viram, ali fora acho que há um objeto novo, um objeto voador, identificado, absolutamente identificado, que se chama Novas e Velhas Tendências no Cinema Português Contemporâneo. Este objeto é o resultado de um dos projetos, enfim, não foram aqui hoje enunciados, nem perto nem de longe, todos os projetos que têm tido, que se têm desenvolvido no SEAC. Este foi um deles. Um projeto apresentado à FCT, financiado pela FCT e coordenado pelo nosso colega João Maria Mendes, deveria estar aqui, enfim, pena não estar, e teve a colaboração de investigadores séniores, nomeadamente aqui a minha lindíssima colega Ana Soares, e eu, e mais uns quantos, mas pronto, hoje somos nós, estamos aqui, e alguns investigadores júniores, dos quais pelo menos uma vocês já viram hoje, que acho que não está aqui agora, que foi a Vanessa. E então, este projeto propunha-se uma coisa, quanto a mim, extremamente interessante, e que eu penso, de certo modo, conseguida, que era tentar identificar o que é que havia de velhas tendências, portanto, de algumas tradições e de alguns maneirismos, inclusivamente, no cinema português, mas também de novas tendências, novas tentativas, novas buscas, novas rupturas, e portanto, isto, dito assim, enfim, quanto a mim, é extremamente interessante, a FCT também o achou e, como tal, o financiou. Fomos dividindo tarefas e coube-me a mim a tarefa grata, mas extremamente difícil, já vos vou explicar porquê, de fazer o capítulo introdutório e, de certo modo, capítulo de fundo para a contextualização desse cinema, portanto, o cinema de antes, do 25 de Abril, nomeadamente o chamado Cinema Novo, e o cinema, pelo menos imediatamente, a seguir, ao 25 de Abril. E porquê difícil? Porque eu fui interveniente direto nesse período, andei a filmar uma quantidade de coisas por todo o país e, portanto, tive de me distanciar desse papel que, ainda hoje, enfim, há bocadinho já vimos que o Alzheimer Light começa a não deixar a gente lembrar-se de tudo, mas que ainda hoje é extremamente grato e, portanto, quando se fala no desencanto que todos nós sentimos, enfim, face ao evoluir das coisas, apesar de tudo, de vez em quando vêm aquelas memórias que já ninguém nos tira e que algumas delas ficaram registadas, ficaram registadas em filme. Daí a grande importância do cinema também nesse aspecto, a tal preservação da memória, mas também, ao ser recuperado, a recuperação da memória e a reconstrução da memória. E não faz mal nenhum. Não é a mesma coisa. Pois não. Mas é um modus operandi que nos permite ir sempre avançando e tomando, inclusivamente, nova consciência, por vezes, de coisas velhas. Para além desse capítulo, a Ana, e ela já irá falar disso, tem uma intervenção também de fundo com entrevistas selecionadas a figuras extremamente marcantes. Isto que aqui está é, de certo modo, o retrato de um momento. Se fosse hoje, talvez já houvesse mais alguma coisa que seria apontada e talvez até houvesse alguma outra coisa velha que poderia ser vista de modos diferentes, mas isso será sempre assim. O que está, eu penso que foi bem feito e está bem registado. O que não quer dizer que não pudesse tão bem conter outros elementos. E se aqui estivesse o nosso colega João Maria Mendes, eu faria imediatamente alguns, dar-lhe alguns recados, enfim. Posso-lhes dizer, até porque já falei com ele sobre isto, posso dizer muito sumariamente que há aqui uma entrevista que eu recomendo, vivamente, que é uma curtíssima entrevista ao Henrique Espírito Santo. O Henrique Espírito Santo provavelmente é um nome que não é conhecido da maior parte de vós. Alguém sabe quem é? Não. O Henrique Espírito Santo é um produtor, não é um realizador, não é um ator, é um produtor, é um produtor, é puríssimo, assim, também é ator agora no Tabu, e já foi noutros filmes, mas é mais que a meu, faz aquelas passagens aí de Escoque. O Henrique Espírito Santo é pura e simplesmente o produtor de cinema português que tem a maior vivência de filmes, enfim, começando com o cinema novo, não é? E indo até aos dias de hoje, de certo modo, embora está felhote, coitado, já não tem a estaleca, enfim, que tinha, mas o que eu faria era ter tornado essa entrevista, ter ampliado essa entrevista. E aí tínhamos uma perspectiva pessoal, obviamente, como é óbvio, de um interveniente direto, mas que nos dava como que um fio condutor de todo o período abarcado. Estou a olhar para a Patrícia porque, enfim, ela se propõe a fazer o mesmo, e esse teria sido um fio condutor personalizado que dava um outro nervo à obra. Eventualmente também teria proposto alguma figura que agora, à posteriori, noto não estar e acho que falta. Há algumas, enfim, estão cá quase todos, mas há alguns que faltam que nós notamos mais. Eu noto a falta de Luís Filipe Rocha, por exemplo. Luís Filipe Rocha é um dos cineastas mais importantes deste período, é um dos cineastas que filma melhor, melhor no sentido, está ali o Eduardo, enfim, que de vez em quando tem discussões deste tipo, mas melhor no sentido mais global do termo, portanto, com mais consciência do que é a utilização das diferentes linguagens filmicas. Ele não está cá, enfim. Bom, e outras coisas, mas isso não retira, apesar de tudo, o mérito de uma obra acabada, que é verdadeiramente um retrato também desta realidade. E penso que a Ana quererá dizer algumas outras coisas muito mais inteligentes do que estas. Mais inteligentes, já não sei. Que quero dizer mais algumas coisas e que quero contrariar algumas das que disseste. Isso é verdade. E começo já pelo fim. Eu não chamaria isto um retrato, chamaria o pormenor de um retrato. É um pormenor porque é uma parte apenas do projeto todo. Aliás, enquanto objeto, e eu tenho, de facto, muita pena de que o João Maria não possa cá estar, além de mais porque é sempre bom falar com ele, e é sempre uma pessoa com quem se dialoga muito bem. Mas houve uma série de questões que eu tinha elencado para lhe perguntar a ele. Enfim, não lhe vou perguntar a ele, mas vou deixá-las aqui pelo menos enunciadas ou algumas delas. Mas dia eu. Penso que, para mim, o grande sentido deste livro, que aqui estamos a apresentar, é ele poder mostrar-se enquanto diferença relativamente às novas plataformas. E no sentido em que o SIAC também aposta nisso. Isto que constitui o livro, que constitui estas 600 páginas, pouco menos, que aqui estão agora, é, como disse, o pormenor de um retrato. É uma parte daquilo que consistiu no resultado das investigações de investigadores séniores e investigadores júniores, do SIAC, centrados no panorama mais recente do cinema nacional. Esse centrar no panorama nacional e no tempo mais recente levou a que muito deste material fosse feito de entrevistas, o que é desde sempre uma vantagem. Eu recordo, por exemplo, que um dos livros de entrevistas a realizadores que mais significado continua a ter na investigação sobre o cinema português foi feito, precisamente, aqui pelo Cine Club, de fato. Os bons... Os bons da fita. Os bons da fita, exatamente. Num volume que ainda teve reedição, foi uma coisa muito engraçada e continua a ser citado nas investigações sobre o cinema recente, porque, de facto, se assiste com muita alegria, muito felizmente, a uma vivacidade imensa na criação do cinema português. E, além do mais, os realizadores que estão por detrás dessa vivacidade são pessoas muito capazes nas conversas. Portanto, são pessoas que, além de tudo mais, são interessantes. Porquê é que eu chamo a este livro o pormenor de um retrato? E de onde é que vem a diferença que eu estabeleço com a plataforma? E que foi a plataforma digital que continua a estar disponível, que é onde está todo o resultado do projeto. Precisamente porque aqui não está tudo. E houve... Enfim, é uma publicação. É uma seleção. E eu tenho, lamento, pelo menos, que não tenha sido integrada nesta publicação. Pelo menos uma das entrevistas que eu fiz. Eu fiz três entrevistas. Uma delas que... Aliás, todas elas foram... Penso que são muito ricas. Todas elas estão disponíveis na plataforma. Mas, por exemplo, um dos realizadores que eu entrevistei, o Pedro Sena Nunes, que tem uma obra documental que é muito relevante. Que é uma das obras que faz, precisamente, a ponte entre aqueles que chamamos os realizadores que vêm do período do Cinema Novo para os realizadores novos. E essa entrevista não foi selecionada. Enfim, daí que eu chamo a isto uma... É, de facto, um pormenor. Para ter o retrato completo é preciso aceder à plataforma. Um exemplo muito prático e que aí decorre de uma infelicidade de edição, sobre a qual eu também gostaria de falar diretamente com o João Maria Mendes. O artigo que eu escrevi, que é um artigo que faz a avaliação e um levantamento de todos os documentários que foram realizados desde 2000 até 2010, portanto, nessa década. Eu anexei, e está disponível na plataforma, uma tabela com todos os documentários que eu consegui levantar, no sentido em que reuni uma série de bases de dados que estão disponíveis e que não estão completas. Nenhuma delas está completa. Eu não vou presumir sequer que a minha esteja completa, porque percebi da incompletude das outras e houve obras sobre as quais não consegui ter dados, mas que está mais completa do que as outras que existiam antes. Está. E essa tabela não está aqui republicada. A questão de edição é só uma. Bastava que se tivesse retirado do artigo que aqui foi reproduzido, a referência é essa tabela, mas a referência mantém-se. E depois qualquer leitor chega aqui e acha estranho que haja aqui uma referência e que não encontre a tabela. Daí que eu diga, usem-no com calção, não é? E com a ideia de que há, de facto, uma figura mais ampla, é uma figura muito mais completa. Nem todas as entrevistas que foram feitas pelos vários investigadores. Eu apenas falei das que eu fiz, mas nem seria necessário que estivessem aqui todas, porque isso faria deste um livro incomportavelmente grande. Mas daí que seja um pormenor. É um pormenor que faz essa diferença entre ter uma coisa destas na mão e poder usá-lo mesmo quando não temos acesso wireless, ou seja o que for, ter uma obra publicada em papel continua ainda assim a valer muito nos júris de avaliação de projetos e de financiamento e, portanto, isto tem um grande significado. Prociac é, inegavelmente, um ponto fundamental. É um marco também na relação com a editora, que tem sido, que tem dado também o apoio a estas publicações. Mas, de facto, é um pouco, é apenas uma parte do resultado do projeto. E era isso que eu gostaria de deixar aqui dito. É um projeto que envolveu muita gente, que envolveu um trabalho muito longo, com o qual eu tenho a certeza, porque acompanha alguma parte desse processo, o João Maria Mendes esteve profundamente implicado e dedicado, ao qual esteve muito, muito dedicado, e pela dimensão que tem, com certeza não caberia num livro. E daí pensarmos que a ideia da plataforma, a ideia do digital, o digital aqui faz todo o sentido. E, portanto, deixe esta nota, vejam o livro e consultem-no, e ele está aí, e consultem a plataforma. Obrigada.